Hoje eu acordei Meio sem vontade de acordar Hoje eu acordei Meio sem vontade de acordar Porque eu sou trabalhador pequeno Como o paro do governo local As coisas sempre são assim E parece que elas nunca vão mudar As coisas sempre são assim E parece que elas nunca vão mudar Porque eu sou trabalhador pequeno Como o paro do governo local O governo local E parece que elas nunca vão mudar Hoje eu sonhei Que a sacanagem no Brasil não vai parar Então, sei, só vai haver mais morte Se ninguém se amar Porque eu sou trabalhador pequeno Como o paro do governo local Hoje eu acordei Meio sem vontade de acordar Hoje eu acordei Meio sem vontade de acordar Porque eu sou trabalhador pequeno Como o paro do governo local Hoje eu acordei Você vai muito bem